Fala galera, beleza? Ed na área e trazendo pra vocês que o Byte Classics Water Merging, a Tale of Clouds Unwined, é um clássico dos 16 bits Jogo beat and up pra dois jogadores lançados em 1994 Que conta aí com aprimoramentos, né? Como filtros, modos de tela, opção de volume E também um menuzinho à parte pra gente configurar o jogo da maneira que a gente quiser Com a opção de menu, o LT e o RT, a gente pode salvar o jogo do ponto que a gente quiser A gente pode carregar o ponto que a gente salvou, não é obrigado a passar pro checkpoint e coisa nenhuma A gente pode dar um restart no game e a gente pode adicionar os filtrozinhos e remapear os botões, né? Se você não gostar da configuração, você pode fazer de novo Bem bacaninha, né cara? Vamos lá Aqui dentro do jogo já, né? A gente tem dificuldade, né? Quantidade de vidas, duas, três, quatro, do jeito que você quiser O jogo é 1000G, tem 21 conquistas que consistem em você completar o jogo na dificuldade mais difícil E você abre todas as conquistas em todas as dificuldades, tá bom? E tem também conquistas de score Nada que não seja difícil também pra quem já tá acostumado Tem três personagens, você pode escolher entre os três, né? E tem dois jogadores também co-op e offline Tem uma historinha aqui passando, muito boa Aí ó, começou Acho que eu já tinha configurado o jogo O jogo é muito de boa, cara Eu achei muito legal Porque se eu não tô enganado Os Qbyte Classics, eles são portos legais da geração 8 e 16 bits, cara Eu achei muito louco E pô, beatrap, eu adoro trazer beatrap pro canal Eu adoro jogos de luta E beatrap são jogos gostosinhos, né, cara? Pra passar o tempo Você passa o tempo com os amigos Você passa o tempo sozinho Você quer desestressar Descarregar a raiva aí E é uma coisa muito boa Esse jogo aqui tem o uso de poderes Ó Você vai adquirindo poderes nas fases Conforme você vai matando inimigos E esses poderes ajudam você a eliminar as rodas de inimigos mais facilmente Ele lembra muito aqueles jogos mais medievais da Capcom de antigamente É Knights of Red Rounds, Magic Sword Ele não é um beatrap tão dinâmico Mas ele é um beatrap bem gostoso de jogar Nossa, mandei o cara embora Como eu já fiz 5 conquistas Eu dei uma jogadinha um pouco antes Dá pra falar de boa do jogo pra vocês Ele é um jogo barato Tá? Então procurem aí Procurem na plataforma de vocês, tá? Cada um tem a sua plataforma de escolha PC, Nintendo Switch, Xbox, Playstation Bom Se vocês acharem caro Comprem o jogo em promoção, tá? Responsável pelo preço é a publisher Não é o criador de conteúdo Não é o streamer A gente aqui só sugere o jogo Se ele for legal ou não Bom Vem cá, vem Opa, opa Ó, deixa eu dar especial, cara Beijão a minha ira Ah, queimei no inferno Já foi todo mundo Ó, como assim, cara? O cara queimou, tá queimando Sai, sai fora Ah, não é possível, cara Yeah Opa, peguei franguinho Franguinho é bom Opa, mais um especial Mais um especial é bom Dinheiros Ah, chefe Toma, chefe Raio neles Eu não sou o Thor, mas jogo o rainho Ô, pera aí O cara é da elite Calma aí, velho Ó, olha os combos que eu faço, moleque Ô, ô, ô Opa, pera aí Pera aí, o Andor Calma aí Ô, calma aí, cara Sai fora Sai fora Ai, meu Deus Não é possível Não é impossível Já foi um O interzinho aqui nem é nada mal, né Olha Sacana Ele veio na diagonal Ai Aí Aê Yeah Capítulo 1 All clear Aí você vem aqui, ó Save Save slot 1 2 Save game Tá salvo GG Para carregar Você dá um Start game LT e RT Load E carrega o seu slot 2 Ele já carrega bem da onde parou Yeah Não é um jogo também que tem uma durabilidade muito grande, né Como se é um jogo, eu acho que é de Super Nintendo Eu acho Tem a cara de jogo de Super Nintendo Pode ser de Mega também Eu não lembro muito bem Os feature-ups não eram muito longos, né Opa Quer vir aqui, cara? Vem cá Ô, que isso? Cacara dando lá em mim Vem cá Ô, cara Bugou? Ué, bugou Toma Lá, lá, lá Vem, lá Vem o cabeção Lá Lixo Bora Ih É chefe É chefezinho de metade fase Tome Receba a minha ira Game no inferno Ah, tu não resistiu, cara Muscleman Tu não resistiu Isso é uma mentira Se jogar pela ativa demais Que isso, cara Que isso Opa, opa Calma é, cara Calma é Ô, calma é, cara Pelão Opa Passou reto, tio Mas não é Possível O cara é imortal Chegou a China Princesa Guerreira Morra Aê Fazer os barulhinhos, né, já que não tem Tome Opa, opa Tem um poderzinho bom ali, hein É a poison do jogo Olha lá, olha lá, chicotinho, chicotinho Pare de apelar, menino Quero avançar Opa, opa, vou guardar, vou guardar Não vou usar agora não Vou guardar pro chefe Nossa Ruim é quando falta um lifezinho aqui do... Morra Morra a ceia Ih, é o chefe falando Falei que era bom guardar Opa, venha Sofra na minha mão Pera aí, cara Vou dar uma especial aqui Invocando a Shiva Rainha do gelo Oh, calma aí Oh, calma aí, cara Calma aí Não, vai ficar congelado Pera aí É o delgado Aquele do Final Fight lá Tá com as faquinhas Vem lá Tome Sai Ah, tu não vai ganhar de mim, não O que? Não Ô, filho de uma rapariga Sai daí, cara Nossa, cara Eu tô muito bravo com você Ainda vem um gordão ainda Acertou o gordão, ó Sem querer Gordão, vai pra lá, cara Vai procurar um restaurante Só aqui no cantinho Vem, vem, vem Aê Concluído Legal, Bichirap, né? Maneirinho Maneirinho Que o Batman mandou muito bem Recomendo pra vocês aí, ó Water Merging A Tale of Clouds Unwind De 1994 Pra dois jogadores Forte abraço a todos Fiquem com Deus Valeu Falou Fui E Feliz Natal